A democracia na teia e a gente está recebendo hoje o Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL, historiador, bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Juliano, eu queria começar te perguntando um pouco assim o seguinte, qual é, se a gente olhar do ponto de vista histórico, aproveitando que você é historiador, como você definiria as transformações que a esquerda passou no período do Marx, por exemplo, no século XIX, e a esquerda a partir dos anos 60? Existem duas esquerdas, porque tem gente que fala nova esquerda, por exemplo, com relação a partir do final dos anos 60, existem duas esquerdas, a esquerda hoje tem objetos distintos do que tinha a esquerda do Marx? É uma ótima pergunta, Ponder, eu acho que a gente tem mais de duas esquerdas. A literatura em geral, inclusive na ciência política, tem tratado das esquerdas no plural, as direitas no plural, apesar de toda a polêmica que o termo esquerda e direita tem aí, mas eu acho que nós estamos falando de muitas esquerdas, porque a complexidade das relações humanas, das relações econômicas, sociais, como um todo, fizeram com que a agenda da esquerda, ao longo do tempo, fosse se diversificando. Vamos pensar, por exemplo, que a partir da Revolução Russa de 1917, você passa a ter, na prática, já ali, duas esquerdas, pelo menos. Uma esquerda que reivindicava já uma perspectiva revolucionária e uma esquerda que trabalhava com a ideia de disputar melhorias para a classe trabalhadora por dentro do capitalismo. A social-democracia e os comunistas. Bom, aí você já tem duas grandes vertentes que disputam a hegemonia das esquerdas até o fim da não-soviética. Até o fim da não-soviética, as esquerdas no mundo estavam divididas entre social-democratas e comunistas. Acontece que no meio disso surgiram outras variedades, outras variáveis de esquerdas. Bom, a América Latina foi pródiga nisso. A esquerda cristã, a esquerda revolucionária guerrilheira, que era uma coisa absolutamente nova, que foi para a luta armada, como se fala. Que foi para a luta armada, partilha a experiência de Cuba, mas não só de Cuba também, das guerras de libertação à África, por exemplo. Então, só aí nós estamos falando já de três esquerdas. Tem um livro que eu gosto muito do professor Michel Lovic, um brasileiro radicado na França há muitos anos. Eu entrevistei ele quando morava na França. Ele é ótimo. E ele tem um livro que é História do Marxismo na América Latina, que é um compêndio de muitas contribuições teóricas, textos. E ali a gente consegue perceber a variedade, a diversidade das esquerdas. Para ele tem, inclusive, a romântica. Tem, a esquerda utópica, pré-marxista, Saint-Simon, Fourier, Owen, que são os socialistas utópicos. E, claro, com o fim da União Soviética, eu acho que o debate sobre o que é ser de esquerda e para onde vão as esquerdas se tornou ainda mais aberto. Ainda existem, digamos, essas duas grandes tendências que marcaram o século XX, a social democracia de um lado e o comunismo de outra. Continuam sendo tendências muito importantes, mas a gente tem muita coisa entre uma corrente e outra. Vamos verificar, por exemplo, o que tem na Europa. O que nós podemos chamar hoje de nova esquerda europeia, o Podemos, o bloco de esquerda em Portugal, os movimentos sociais que surgem, que são anticapitalistas, mas que não estão exatamente identificados com a bandeira do socialismo ou do comunismo. Tem esquerda para dar e vender hoje no mundo. Então, eu queria te perguntar duas coisas relacionadas. Primeiro, se o fim da União Soviética se constituiu algum tipo de marco na história da esquerda. E a outra é, você acha que a esquerda, ligada a uma obra de um autor que fez uma crítica econômica, pelo menos a sua pá, no seu período maduro, digamos assim, antes de tudo, falando do Marx, a gente pode dizer que a esquerda, ela não é só mais somente sobre economia? Ou ela nunca foi somente sobre economia? Eu acho que ela nunca foi só sobre economia, mas durante uma etapa, ela foi bastante sobre economia, vamos dizer assim, né? Se pensou durante muito tempo, inclusive dentro dos regimes que estavam tentando implementar o socialismo, de que desenvolver as forças produtivas, portanto, garantir um desenvolvimento econômico muito avançado, era o primeiro passo para garantir novas relações sociais, que pela economia se transformavam as relações sociais. Bom, muita gente boa apareceu depois para dizer que a coisa não é bem assim, né? Que a existência humana é muito mais variada e determinada por outras questões, que não só a economia, embora a economia seja muito importante. As relações sociais de produção, como dizia o Marx, continuam sendo um elemento muito importante, que determina a forma como as pessoas pensam a totalidade da vida social. Mas tem muito mais do que isso. Tem a cultura, tem a tradição, tem a história, tudo isso são também... Afetos. Afetos, religiosidades, espiritualidades, tudo isso conforma o que a gente poderia falar de uma ontologia do ser social, né? Sim. Então tem muita coisa que eu acho que a esquerda foi, e de alguma forma, quando você perguntou sobre o fim da União Soviética, o marco, o que isso foi, de alguma forma eu acho que isso liberou certas energias. Eu não sou daqueles que acham que o fim da União Soviética foi algo muito positivo, etc. Eu acho que foi um regime que trouxe coisas positivas e demonstrou também problemas, debilidades, e que podia se reinventar. Eventualmente não era um regime fadado necessariamente até o fim que teve. Que era o pouco que o Gorbachev tinha na cabeça na época. E muitos outros reformistas. Ele chamava de socialismo com face humana. E muitos outros reformistas, muita gente do mundo inteiro, que reconhecia os avanços, é impossível não reconhecer avanços econômicos, científicos, sociais, culturais, os direitos das mulheres, os direitos das minorias, né? Então a União Soviética trouxe muitas... O socialismo soviético, a experiência soviética, trouxe muita coisa de interessante. Mas eu acho que o fim da União Soviética nos desafia. A todos nós, como herdeiros de uma tradição política muito longeva, que já tem quase 200 anos, a pensar o que é ser de esquerda hoje, a pensar a dimensão material das transformações que a gente defende, então mais saúde, mais educação, mais emprego, melhores condições de vida material, com a dimensão pós-material da vida, que é acesso à cultura, acesso à felicidade, às liberdades individuais. Então se a gente não conseguir pensar, por isso a gente partir do socialismo e liberdade, muita gente fala, mas como vocês falam no socialismo e liberdade? É porque pra gente não é possível pensar um socialismo que prescinda do que são os indivíduos. Então no nosso socialismo o indivíduo tem o seu lugar, a individualidade, a forma como cada um se constitui nas relações sociais e no mundo, na totalidade da vida social. É porque inclusive liberdade não é um conceito fechado, né? O que eu quero dizer é assim, uma coisa é eu pensar a liberdade unicamente no eixo liberal, outra coisa é eu pensar a liberdade no eixo das possibilidades que uma pessoa tem de comer três vezes por dia. Exatamente. Essas são formas distintas de liberdade. E o mesmo vale pra conceitos como democracia, por exemplo, falar que um país é democrático e o outro não é claro, que você determina certos parâmetros pra determinar o que é democrático. Agora se a gente disser que democracia, eleições periódicas, sistema pluripartidário e capacidade de livre competição dos atores políticos numa arena, que seria, digamos, o conceito, as condições mínimas pra ciência política considerar um sistema democrático, isso é muito insuficiente hoje. Hoje a gente sabe que isso não é suficiente pra dizer que o país tem mais ou menos democracia do que outro, basta ver aí dezenas de ditaduras pelo mundo que gozam dessas características e mesmo assim não são regimes democráticos. Sim, inclusive o cara consegue se reeleger milhares de vezes, basta ele mexer, refazer a Constituição. Agora, se a gente fosse pensar assim, quando você fala da tradição de esquerda, da identidade que o fim da União Soviética fez então as pessoas pensarem, afinal de contas, qual é o projeto e tal. A gente olhando pro sistema capitalista, de mercado, assim, a gente sabe de uma série de problemas que são derivados dele. Problemas os mais variados, seja desigualdade social, seja excessivo narcisismo nos vínculos afetivos, pra falar de duas coisas meio distantes. Mas, assim, o que que a tradição de esquerda a qual você se filia, como que você vê, quais seriam as propostas que a gente tem hoje viáveis de uma crítica possível a esse universo do capitalismo hoje? Eu acho que tem muita gente, pra não dizer só dos autores de esquerda, gente de esquerda que está pensando uma perspectiva pós-capitalista ou anti-capitalista, mas mesmo dentro da teoria liberal, econômica, tem muita gente apontando os limites. Primeiro, os limites naturais. Tem o sentido ambiental, você está falando. Tem o sentido ambiental dos recursos naturais, do padrão do que é hoje a acumulação, os padrões de acumulação capitalista, pra usar um conceito mais preciso, né? Como que o sistema do capital precisa ser cada vez mais destrutivo dos recursos naturais, da própria natureza, pra poder garantir os padrões crescentes de acumulação. Então, esse é um fator decisivo, ou seja, uma esquerda que não seja ecológica, que não seja ecossocialista, não só socialista, é uma esquerda que não conseguiu entender talvez uma das principais contradições e dilemas do sistema capitalista hoje. Eu acho que a gente pode dar uma contribuição como esquerda nesse aspecto, pra citar apenas um. Eu acho que tem um outro aspecto que é importante, Pondé, que é, você falou das individualidades e dos indivíduos, mas já há algum tempo o sistema se alimenta de uma certa cultura do individualismo, né? E eu acho que isso é, de fato, um problema, né? Porque se todos os problemas que você vive na sua vida têm a ver só com a sua vida, ou seja, se o Estado não tem nada a ver com isso, se a dinâmica econômica não tem nada a ver com isso, se os problemas sociais não têm nada a ver com isso, se todo fracasso e todo sucesso dependem só de você, bom, a vida social perde completamente o sentido. Fica atomizada, né? Absolutamente atomizada. Isso gera uma tremenda frustração que, de alguma forma, pode ser também objeto de uma crítica na defesa de instrumentos de vida coletiva, retomando certos valores comunitários que foram importantes um tempo atrás. Então, Juliano, o que você está descrevendo é que o sistema capitalista produz uma certa atomização social, né? Sou eu e meu umbigo. Exatamente. E com isso você perde valores comunitários, que vão ser buscados em outros lugares. Então, é no culto da igreja aos finais de semana, no futebol, é no... E isso acaba criando uma ideia de que a vida em sociedade, ela se resume a pequenos flashes, pequenos espaços ao longo de uma semana, ao longo de um mês, e que a saída para os problemas são sempre saídas individuais. Eu acho que a esquerda pode ajudar a retomar um pouco os valores, talvez até meio primitivos da esquerda, do comunitarismo, de uma ideia de vida em comunidade. Eu acho que isso seria importante. E como é que faz isso, Pondé, em termos práticos? Que parece um debate, assim, meio etéreo, né? Defendendo uma nova democracia. Eu acho que tem muita gente na esquerda, especialmente na Europa, agora na América Latina também, com a ideia de democracia real. É uma ideia que eu gosto muito, que está presente na formulação do Podemos, o partido lá da Espanha, no bloco de esquerda em Portugal, nos movimentos na Grécia, na França, agora chegou no Chile, chegou no Equador, em outros lugares. É a ideia de que a democracia não é ir às eleições a cada quatro anos, ou simplesmente garantir um sistema plural, com posições políticas diversificadas. Mas que a democracia, ela é também algum nível de controle social. A sociedade tem que ter algum nível de controle sobre... Você fala de recall sobre o próprio sistema. Também. Não só em termos práticos, por exemplo, poder decidir se um governante tem que concluir seu mandato. Que é um recurso usado em muitas partes do mundo e não tem nada de bolivarianismo nisso, se é usado nos Estados Unidos, na Suíça, em vários países do mundo. Mas de ter mecanismos de participação social. Ou seja, não pode ser que a gente resuma toda a organização da vida do Estado, por exemplo, que arrecada os impostos, define a política econômica, define as políticas sociais em apenas três níveis. O município, o governador, que ninguém que mora fora da capital pode acessar, e o presidente da república, que é imensa, a maioria não pode acessar. Então, como criar mecanismos de controle social, de participação cidadã na vida pública? Você está falando de... São questões que a gente pode retomar. Você está falando da geração de mecanismos mais sofisticados de representação política, inclusive? Eu acho que isso está em discussão, por exemplo, os conselhos populares, que é uma realidade em muitas partes do mundo, conselhos da comunidade que são reunidos, que são pessoas que podem participar livremente da vida pública em espaços que a própria vida pública oferece. Nós tivemos, eu sou de Porto Alegre, então, Porto Alegre foi, digamos, um laboratório de experiências de um ciclo participacionista, vamos dizer assim, dos anos 80, anos 90, que aplicou muitas teorias, que eu acho que foi bem sucedido até um certo ponto. Depois, claro, os limites da própria dinâmica da organização pública, do Estado, colocaram alguns limites. Mas, assim como foi possível inventar fórmulas criativas para estimular a participação da cidadania nos negócios públicos, eu acho que esse é um desafio que a gente tem que se colocar urgentemente, porque o neoliberalismo, sobretudo, e algumas promessas da globalização, ao não se cumprirem, geraram uma tremenda frustração. E essa frustração está sendo canalizada para revolta, está sendo canalizada para um ceticismo que acaba alimentando o populismo. Então, se a gente consegue ter espaços públicos onde a democracia possa se realizar não só de dois em dois ou quatro em quatro anos, isso vai fazer bem para todo mundo e está muito mais próximo das nossas ideias e dos nossos valores de esquerda. E, assim, partindo daí, você estava falando das transformações hoje em dia e tal, esse fenômeno da polarização, Juliano, como você vê isso? E não só como você vê isso, mas como você vê que a gente pode ultrapassar isso? Ou você acredita que a polarização política é um elemento positivo? Porque eu conheço gente, tanto à esquerda quanto à direita, que acham que a polarização é uma ferramenta positiva para acirrar o processo social. Como que você vê isso, a polarização? Eu acho que a polarização, primeiro, ela é um fenômeno natural. Quer dizer, ela, em certos momentos da história, está mais acirrada e em certos momentos está menos acirrada, mas ela é um elemento constituinte da política democrática, uma coisa normal. O que está acontecendo agora tem um pouco a ver com o que eu estava dizendo antes. Quer dizer, como certas promessas do desenvolvimento capitalista geraram uma frustração, isso está dando espaço para ideias, digamos, que estavam fora da caixa. Então, se antes a polarização, no período anterior, nos últimos 20, 30 anos, no Brasil e no mundo, a polarização foi marcada entre forças de centro-direita e centro-esquerda, a crise que, inclusive, com a participação desses atores foi gerada, uma vez que esses atores não trabalharam para garantir espaços democráticos, não trabalharam para segurar a ferocidade do capitalismo, para garantir, pelo menos, minimamente, a garantia de alguns direitos sociais, o desmonte do estado de bem-estar social na Europa, você sabe, em muitos países foi implementado pelos partidos socialistas, pela social-democracia. Sim, centro-esquerda, né? O Labour inglês, o Blair, por exemplo. Então, quando a centro-esquerda e a centro-direita começam a ser vistas pela maioria da população como parte do problema, isso abre espaço para novas forças políticas. No caso europeu, e agora isso também começa a acontecer no Brasil, essas forças eram representadas pelas forças de extrema direita, os nacionalismos, na Áustria, na Hungria, na Polônia. Ainda existe, né? Chegou na França com o Front National. Ainda existe isso na Europa. Então, é presente, super presente. É uma marca desse período histórico que se abriu a partir da crise da globalização que eu, se fosse, se eu decidiria, eu colocaria aí no ano de 2010, 2011, com a crise econômica, né? A partir de 2011, 2010, começa a ter muito protesto no mundo inteiro e tem a ver com essa crise. Quando a centro-esquerda e a centro-direita são vistas como parte do problema, surgem novas forças. Então, eu falei das forças de extrema direita, as forças do populismo, vamos dizer, de direita, do nacionalismo de direita e surgem novos atores de esquerda também. Então, eu citei aqui o Podemos na Espanha, o Bloco de Esquerda em Portugal. O Siriza na Grécia era um partido que tinha 2% da preferência partidária nas eleições e, de repente, virou governo na Grécia, chegou a 27%. Eu tive nessas eleições em 2015, que o Siriza venceu. Na América Latina começa a acontecer isso. Você vai ver no Chile, o partido hoje, as pessoas que estão nas manifestações, o partido preferido dessas pessoas não é o Partido Socialista da Bachelet, que é o principal partido de oposição. O principal partido, na preferência dessas pessoas, é o Frente Amplio, que é um novíssimo partido de esquerda que surgiu agora há 3, 4 anos, como fruto do levante estudantil de 2011. Então, nós estamos falando também que quando o centro, vamos dizer assim, ele começa a entrar em crise, a polarização se acirra. Então, eu acho que menos dizer se é bom ou se é ruim, eu diria que é um fenômeno natural desse período histórico. É do processo de dissolução do que estava no centro representando. Você tem um esvaziamento desse centro representante e aí há uma tendência das pessoas procurarem posições que estão mais distantes disso. Eu acho que o principal exemplo, para não usar o exemplo do Bolsonaro, que eu acho que é gritante, porque é um sujeito que não tinha nenhuma visibilidade. Eu trabalhei na Câmara dos Deputados quase uma década. O Bolsonaro era um deputado que quando entrava no plenário era tido como ridículo, como um bufão, não era um cara sério, entende? Então, o Brasil... Mas ele está como presidente e está acontecendo a mesma coisa. O Brasil é um exemplo disso. Então, vamos pegar os Estados Unidos, quer dizer, dentro de uma instituição centenária que é o Partido Republicano, o Donald Trump, que é um cara, não é antissistema, muito pelo contrário, ele é um grande empresário, tem um império bilionário nos Estados Unidos, mas o Trump consegue, dentro do Partido Republicano, derrotar nas primárias do Partido Republicano todos os nomes tradicionais do partido. Por quê? Porque esses nomes estavam muito associados aos problemas, ainda que o Partido Republicano não governasse os Estados Unidos desde o Bush, mas estava muito identificado com os problemas que o país vivia. Então, ele apareceu como um outsider. E esses outsiders representam um pouco também essa negação, essa rejeição das pessoas ao que é visto como política tradicional. Vamos ver o resultado das eleições dos principais partidos da centro-direita no Brasil, nas últimas eleições, MDB, PSDB, tiveram resultados catastróficos. O PT, que é um partido já tradicional da política brasileira, teve até um desempenho positivo porque participou da polarização, foi um dos elementos da polarização, acabou tendo até um bom resultado eleitoral, o partido que mais elegeu governadores, que elegeu uma bancada grande de deputados, mas porque entrou na polarização. Ou seja, quem ficou nessa posição do centro, identificada, portanto, pela maioria social, como parte dos problemas ou responsável pelos problemas, viu o resultado nas ruas. Agora, seria interessante você, para também a gente tentar escapar de uma relação de espelho. Você acha que dá para fazer, eu acho que não dá, mas eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que dá para fazer uma relação de espelho entre o que seria extrema-direita e extrema-esquerda? Não são a mesma coisa. E aqui eu não estou dizendo só porque, obviamente, são duas posições diferentes. Falando, se você pensa no que pode ser compreendido com a posição de extrema-esquerda, no sentido do que está acontecendo no Chile, por exemplo, ou se você pensa no que pode ser um movimento de extrema-direita, se você pensar nos partidos de extrema-direita da Áustria. Você acha que tem uma relação de... Não, veja... São opostos, simplesmente? Não, definitivamente não. Eu acho que a extrema-direita, Pondé, ela está sempre... Ela traz consigo a promessa de um retorno a um passado. Ela é conservadora, portanto, desse ponto de vista, mas ela quer sempre voltar, voltar às tradições antigas, voltar ao tempo em que a vida era menos complexa, voltar ao tempo em que o pater-familis era respeitado pela sociedade e hoje não é mais, porque os valores estão se perdendo. Ela sempre traz consigo uma promessa que mira o passado. E, portanto, ela é conservadora, portanto, ela não se adapta às mudanças, ela nega as mudanças, ela nega a dinâmica da evolução da vida social. A extrema-esquerda, não. A extrema-esquerda está sempre olhando para frente. Ela tem uma promessa, uma proposta de transformação radical. É radical, é radical, a etimologia da palavra vai à raiz dos problemas, mas ela está olhando para frente, ela quer uma transformação do capitalismo em outra forma de organização da vida social. Ela desconfia do Estado com razão, ela desconfia das instituições democráticas, porque são imperfeitas mesmo. Então, a extrema-esquerda, vamos dizer assim, todas as variações, até incluindo, vamos dizer, no limite o pessoal, que eu não acho que é uma força de extrema-esquerda, mas é uma força de esquerda radical, com certeza. Mais a esquerda do que o PT. Sem dúvida. Eu acho que o PT hoje representa em nível nacional um pouco o que é a social-democracia europeia. Então, Juliano, seguindo essa, digamos, esse mapeamento um pouco mais geral, e você começou a dizer que o pessoal não é um partido de extrema-esquerda, mas é um partido radical, no sentido que vai à raiz, e que está à esquerda do PT, que faz um papel, fez um papel, e faz um papel um pouco do que a social-democracia fez na Europa, certo? Então, seguindo esse caminho, como que você vê o cenário brasileiro hoje? Análise, um governo, um certo esgotamento do PT, que levou àqueles escândalos todos envolvendo o PT, e depois a subida de um populista de extrema-direita, como o Bolsonaro, que tem, inclusive, dificuldade de articular governo. Como você vê, e o que você vê como a possibilidade a partir do pessoal? Não no sentido de programa de partido, mas do ponto de vista de uma visão de país. Sim. Eu acho, primeiro, o ponto é que esse cenário mais geral se reproduz um pouco no Brasil. Nós temos uma novidade na política brasileira, que é uma força de extrema-direita com influência de massas. Era uma coisa que a gente não tinha no Brasil. Os valores de extrema-direita sempre tiveram aí nas igrejas, sempre teve nos partidos, mas estava pulverizado. O Bolsonaro cohesionou isso. Então, é uma novidade na política brasileira, tem uma força de extrema-direita, e não é um fenômeno passageiro. O governo Bolsonaro, eu acho que é um fenômeno passageiro, mas a existência de uma força de extrema-direita não é um fenômeno passageiro. Isso vai nos acompanhar por um tempo. Bom, você tem as forças de centro-direita, as forças tradicionais, que representam as diferentes frações das classes dominantes, para usar um conceito marxista. Você tem uma centro-esquerda, que eu acho que continua tendo ainda um peso, um peso razoável, especialmente no Nordeste, todo mundo sabe disso, mas não é uma coisa desprezível a presença do PT na vida brasileira, que está presente nos sindicatos, está presente na vida social. Partido orgânico, né? É um partido orgânico, exatamente. E você tem agora, eu acho que a esquerda do PT começa a ter muita coisa aparecendo. Você tem partidos à esquerda do PT, o pessoal é um exemplo desses, mas há também na sociedade surgindo muita coisa, movimentos feministas, movimentos antirracistas, movimento LGBT, novas formas de organizar o mundo do trabalho, já não aquele velho sindicalismo que começa a dar sinais de fadiga, que foi reorganizado a partir dos anos 80, com base num sindicalismo combativo, mas que depois foi se adaptando, foi se amoldando, vamos dizer assim, ao sistema. Então, eu acho que... Virando pelego. É. Em alguns casos, é assim. Em alguns casos, é assim. Em alguns viraram no meio e alguns estão resistindo. Então, eu acho que tem um fenômeno no Brasil que é esse. Você tem, na verdade, quatro grandes campos, que na hora H, na hora que polariza, viram dois campos. É óbvio que quando o filho do presidente, como aconteceu recentemente, diz que o Brasil precisa de um novo AI-5, bom, eu estou junto com o PT, eu estou junto com o PDT, eu estou junto com a rede, com o PSB, até com o PSDB, se for o caso, para defender a democracia. E outros setores, setores do DEM, setores do PP, que relativizam as declarações do Bolsonaro, acabam, na prática, se alinhando com ele. Então, eu acho que, nesse caso, o Brasil vive um pouco esse cenário de divisão. Em relação ao PSOL, a reflexão que a gente queria aportar ao debate público no Brasil hoje, além de denunciar o que a gente acha que é negativo no governo Bolsonaro, os retrocessos que estão em curso na política social, na política ambiental, principalmente, que é seríssimo, os constantes ataques e ameaças às liberdades democráticas, além de fazer o nosso papel de oposição, o partido que menos vota com o governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, é o PSOL. Então, além de cumprir esse papel, a gente quer trazer alguns temas para o debate público. Então, por exemplo, no campo das esquerdas, a gente quer trazer de novo o debate sobre a ética na política. A gente acha que é importante. O pessoal não está envolvido em nenhum escândalo de corrupção, não foi na Lava Jato. O pessoal tem toda a autoridade para dizer que, sim, é possível gerir os negócios públicos sem se envolver em relações promíscuas com empresas ou com agentes do mercado. Dá para fazer de um outro jeito. Dá para pensar um jeito de administrar com participação popular, com transparência, com outros arranjos democráticos, não apenas ganhar a eleição e se encastelar no poder, como hoje, inclusive, os partidos de centro-esquerda acabaram se acostumando a fazer. É possível, sim, pensar um arranjo econômico, inclusive tomando experiências dos grandes países capitalistas centrais, para equilibrar um pouquinho o jogo, ter um capitalismo um pouco menos selvagem no Brasil, pelo menos como tarefa imediata. Pensar uma reforma tributária profunda, que possa mexer com alguns erros históricos que foram herdados na nossa Constituição. Então, a contribuição que o pessoal quer dar, no debate público brasileiro, é ajudar a pensar novos arranjos mais democráticos, enfrentar as desigualdades, que para nós são um grande problema do Brasil, embora a corrupção é uma percepção de que é um problema grave, de fato é um problema grave, mas para a gente o principal problema do país é a desigualdade, e para combater a desigualdade não tem jeito, tem que ser via Estado. O Estado tem que agir, e aí a gente precisa pensar outras tarefas e outros... Quando você fala de reforma tributária, você entende que uma das funções da reforma tributária seria fazer com que os tributos no Brasil distribuam melhor dinheiro? Porque os tributos no Brasil concentram dinheiro. Esse é o problema, Pondé. Está tão discutindo agora na Câmara dos Deputados uma reforma tributária, mas todo o viés do debate é sobre a simplificação, nada contra simplificar. Se a gente, em vez de 20 tributos, puder ter 3, 4... Que é, inclusive, mais fácil de controlar quando simplifica. Exato, a gente não tem nada contra a simplificação, mas a simplificação não pode esconder o problema do sistema tributário brasileiro, que é um problema de regressão, ele é regressivo. Então, alguém que ganha 20, 30 salários mínimos paga um saco de feijão o mesmo que paga alguém que ganha um salário mínimo. Por quê? Porque os tributos estão incidindo, sobretudo, no consumo, e não na renda e no patrimônio. Então, é uma distorção absurda. O Brasil é um dos únicos dois países do mundo que não cobra nada sobre lucros e dividendos. Isenção total sobre lucros e dividendos, o que é um absurdo. Então, o nosso sistema é um sistema pensado, claro, ele é pensado por uma elite que se acostumou a ter muitos privilégios no Brasil, uma elite que é herdeira do sistema escravocrata, que é herdeira de um Estado patrimonialista, a gente tem aí literatura farta comprovando isso, e essa elite, claro, nunca quis pensar um sistema tributário um pouco mais justo. Então, a nossa visão sobre a reforma tributária que o Brasil precisa é exatamente essa, uma reforma redistributiva, para penalizar menos a classe média e os trabalhadores, que são, afinal de contas, 95% da sociedade, 98% da sociedade, e fazer aqueles que ganham muito dar um pouquinho mais para ajudar a ter um país mais igual. É porque, inclusive, se você pensar no caso dos Estados Unidos, que não é um país socialista de forma nenhuma, os Estados Unidos tem um sistema tributário em que a transmissão do patrimônio via herança é muito mais distributivo do que no Brasil. Não, total, no Brasil, a alíquota máxima sobre as heranças é de 8%. Nos Estados Unidos, pode chegar a 60% nos Estados. Então, é um negócio gritante. Por que isso? Exatamente sobre os valores liberais, de que é o trabalho que gera riqueza, porque, afinal de contas, eu não vou onerar alguém que, sem trabalhar nada, ganhou uma bolada. Esse é o princípio americano, né? Esse é o princípio, é o princípio liberal, não é o princípio socialista ou revolucionário. Então, os Estados Unidos dão uma opção para esse sujeito. Olha, você, tudo bem, você não quer pagar imposto, você pode criar uma fundação. Você cria uma fundação para trabalhos sociais, então tem a fundação fora, a fundação... Os grandes magnatas têm suas fundações. É uma forma também de promover políticas sociais por fora do Estado. Enfim, não vou entrar no debate se isso é bom ou é ruim. Mas, veja, não estou falando da União Soviética, de Cuba ou da Coreia do Norte. Estou falando aqui de um sistema que foi pensado a partir de uma dinâmica de garantir condições um pouquinho mais equilibradas de disputa. Você fala da Coreia do Norte, me chamou a questão, assim... Na verdade, eu nem sei qual é o sistema tributário da Coreia do Norte. Então, também não tenho a mínima ideia. Eu acho que talvez nem eles saibam, mas, assim, a Coreia do Norte está muito distante de um olhar como esse, entendeu? Claro. O que eu quero dizer é que, de repente, você tem, no nível do debate público, às vezes, uma percepção também simplificada da discussão. Sem dúvida. Porque eu imagino que a Coreia do Norte não faz parte do espectro do que se entenda por uma democracia um pouco mais sofisticada. De maneira alguma. Eu acho que é isso. O debate público no Brasil tem sido um debate público empobrecido. A polarização, desse ponto de vista, como você disse, ele, de alguma forma, facilita o empobrecimento do debate público. Porque não há espaço para ideias um pouco mais complexas, um pouco mais sofisticadas, vamos dizer assim, né? Sem o preconceito que a palavra sofisticação traz consigo. Traz. E acho que isso é um problema. De fato, é um problema. São poucos os espaços, por exemplo, na grande imprensa, que permitem uma reflexão um pouco mais aprimorada de temas que são complexos. A gente viu agora na reforma da Previdência, né? Como que foi pobre o debate em torno da reforma da Previdência. Você tinha analistas do mercado 24 horas por dia defendendo que tinha que ter uma reforma, porque tinha que ter, porque o problema fiscal brasileiro é grave, e é grave, mas parece que a única saída era a reforma que o governo propunha. Qualquer outra posição, qualquer outra reflexão sobre aquilo era imediatamente interditada. E acho que isso é um pouco fruto da polarização e, claro, é um pouco fruto também da concentração que o debate público tem no Brasil em poucos meios de comunicação, em poucas vozes. Então, você precisa também democratizar, aí que eu estou defendendo um choque de democracia, como você está percebendo, democratizar também as vozes. Porque se você democratiza as vozes, você eleva a qualidade do debate público. Você acha que a velha máxima de que você só tem transformação na superestrutura, se você transformar a infraestrutura, perdeu a validade? Não, eu acho que... O materialismo histórico. É, eu acho que sim, a contribuição à crítica da economia política do Marx. Sim, sim. Tem marxista que ficou debatendo isso por décadas. Eu acho que há uma interdependência entre a dimensão estrutural e superestrutural. Em outras palavras, entre a economia e o Estado, o direito, a cultura, a política. Há uma interdependência entre essas dimensões. Mas não dá para dizer que as transformações em um nível dependam da transformação em outro nível. Eu acho que são transformações... Como eu acho que tudo precisa de transformação, elas são interdependentes. E mudando um pouquinho aqui, a gente muda um pouquinho ali também. Muito obrigado, Juliano. Foi um prazer te receber. Obrigado por vir falar com a gente. Você viu também agora, né? Estava com um campo visual bom ele, né? Estava, estava. Estou jogando futebol agora. É que normalmente não se vê, o convidado não vê. Você está jogando futebol? Estou jogando agora. Melhor o campo de visão. Estava com um campo visual bom ele, né? 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 Tchau, tchau.